Nós aqui da sala do empreendedor estamos dando esse recado para o empreendedor, principalmente para os MEIs, que está chegando o final, o final do prazo de declaração, que é dia 31 de maio agora de 2024, e que eles venham fazer essa declaração porque é muito importante estar em dias com essas declarações, porque podem acontecer vários tipos de aborrecimentos, fora a multa, a multa que é após o prazo, e também outros aborrecimentos como algum tipo de bloqueio de CPF e assim por diante. Então a gente pede aos MEIs, principalmente eles, que venham aqui fazer a declaração com a gente, aqui na sala do empreendedor, aqui junto com a gente. Fora isso, a gente também fala que a grande importância de estar em dias com a declaração, essa declaração é uma obrigação do MEI, que a lei fala isso para ele, que ele tem que fazer todos os anos, mesmo que aconteça que ele não teve nenhuma movimentação com a empresa, ele é obrigado a fazer a declaração. Lembrando que podem estar procurando vocês aqui. Sim, procurar nós aqui na sala do empreendedor, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, aqui na Avenida Coronel Cajão, 1720, ao lado da Torre da Oi aqui, na Antigua Air, das 7h às 11h, da 1h às 5h da tarde, segunda a sexta-feira. Então fica alerta aí para todos os empreendedores. Sim, fica alerta para os empreendedores. E outra observação é a seguinte, que nós temos um feriado aí de Corpus Christi chegando, que vai dar dia 30 e dia 31 da noite a sexta. Certamente o feriado vai ser emendado. Então, aqueles que têm que fazer a declaração, procuram nós até dia 29. Se é dia 1º já terá multa e outros encargos. Então é muito importante fazer antes que acabe o prazo. Sim, é muito importante fazer antes que acabe o prazo. E que também acontece o seguinte, se a pessoa deixar para o último dia, o sistema pode estar com sobrecarga, porque é o Brasil inteiro procurando o mesmo sistema. Então, quando ir comprando esse mesmo sistema, acarretar, não conseguir fazer nesse período. Então faça antes, né? Antes que aconteça algum tipo de bloqueio ou até o próximo sistema não conseguir fazer por motivo da sobrecarga de procura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.